Meu nome é Samuel Shein, eu sou da turma 55, os pistoletas. Previamente eu também era dos várias tretas, da turma 54. Então, de minha origem, eu sou de uma família de imigrantes. Meus pais se conheceram aqui, mas ambos são de um pequeno país chamado Taiwan. Por causa disso, a gente sempre cresceu em uma comunidade. A gente cresceu todo mundo junto, não apenas meus avós sempre juntos, mas amigos dos avós. É uma comunidade meio fechada, no sentido de todo mundo é bem amigo. Um casa com o filho do outro, então todo mundo acaba se conhecendo. E por causa disso, eu sempre fui muito bem cuidado, tanto por causa da minha família, uma família cristã. Então, o núcleo acaba sendo a igreja. E nesse meio da igreja, você vai conhecendo algumas pessoas. Duas figuras muito importantes na minha vida. Uma é o Dr. Wang, que eu chamo ele de Dr. Ming, né? Ele fez Santa Casa, há muito tempo atrás, porque ele agora já tem uma certa idade. Segundo ele me disse, ele foi o primeiro cirurgião asiático, que eu aceito aqui na Santa Casa. Porque antes eles tinham um pequeno bloqueio. Naquela época, tempos eram diferentes. Mas ele contava das histórias de como ele ajudava as pessoas. De mesmo, às vezes, ele não comprava nada e poder ajudar as pessoas com operações simples. Às vezes, era de hérnia ou alguma apendicite. Ele conseguia não cobrar nada ou cobrar muito pouco. E o quanto as pessoas retribuíam. Crescendo, ouvindo esse tipo de história, sempre me motivou a... Eu quero contribuir com a vida das pessoas. E a saúde é algo que todo mundo precisa. É sempre aquele ditado de vó de... O importante é ter saúde. Que realmente é algo que... Sem a saúde, as pessoas se limitam. Ou são limitadas, ou se limitam. E eu percebendo que eu consegui ajudar as pessoas nesse algo tão essencial na vida delas, foi algo que me motivou. Essa é a minha capacidade de ser capaz de ajudar em algo do dia a dia e realmente fazer um impacto na vida das pessoas. Uma pessoa de cada vez, mas fazer algum bem para a vida das pessoas. Eu tive essa configuração bem cedo. Eu acho que antes do colegial, eu já sabia que eu queria ser médico. Então, eu acabei... Tanto a parte dos meus estudos, sempre foi focando em realmente querer ser médico. Foi uma vontade muito minha de querer estar ajudando as pessoas. Uma outra coisa que também ajuda é que, como eu participo da igreja, a gente faz muitas missões missionárias ou grandes eventos de evangelização. E eu percebi o quão carente ainda é a medicina no Brasil. Não no sentido de sua tecnologia, mas da demanda. O SUS é capaz de fazer maravilhas, como nós vimos nessa última pandemia. A gente vê milagres que ela é capaz de fazer. Mas, ainda precisa de mais gente. Ainda tem pessoas que têm suas necessidades básicas. Algo tão simples como uma consulta de um check-up para haver uma pressão. Muitas vezes, por causa menos da demanda grande, né? Capaz. E eu queria ser capaz de tentar ajudar e diminuir um pouco dessa fila, né? Porque eu sempre via tantas pessoas que iam quase desesperadas para uma simples consulta médica de 15 minutos e o Pão Felizes elas saiam. Essa sensação de... Não falo de recompensa pessoal, mas ser capaz de ajudar alguém. Eu acho que isso me estimulou muito a estar escolhendo o caminho de medicina. E por que eu ter escolhido Santa Casa? Foi uma história até um pouco interessante. A princípio, eu tinha passado em uma outra faculdade particular, pública do Paraná. Eu sou originário aqui de São Paulo. Minha vida foi... Boa parte foi em Mogi das Cruzes. Mas, onde eu passei foi em Curitiba. Então, a princípio, eu tinha passado lá. Eu tinha pensado, vai ser a vida, né? Querendo ou não, eu vou sair de casa, vou me distanciar de todo mundo. E aí, saiu a lista da Santa Casa, eu fiquei na dúvida. Eu vou para fora, ou fico em casa, ou fico na Santa Casa. E acabei indo conversar com o Dr. Ming, né? Ele me estimulou bastante a ficar aqui. Conversei não só apenas... Porque está em São Paulo, então... A maior parte dos centros está em São Paulo. Mas, por ser a Santa Casa, por ter um contato grande com o paciente, pela missão que ela cumpre, isso me estimulou bastante. Meus pais, eles falaram que tinham condições de estar bancando esse desafio. Então, isso que me fez falar, não, eu vou ficar em São Paulo, vou fazer a Santa Casa com minha faculdade. Essa tem sido a minha história antes de eu ser Santa Casa. Entrei na Santa Casa em 2016, foi o ano que eu entrei. Assim que eu entrei, assim como todo mundo, eu fui para a Calomed, eu fiz o S no cabelo, eu participei de uma equipe de atletismo por um ano. Depois, acabei saindo por questões mais pessoais mesmo. Mas, dois órgãos, eu acabei abraçando, me abraçaram muito. Que eu senti que eram muito de... Fazer um parte, não muito do meu perfil, mas da minha missão, acho, com medicina. Eu me apaixonei muito pelo programa Santa Maluquiz. Um programa que é relativamente simples. Nós, como os alunos, vamos no prédio da pediatria, levamos brinquedos e vamos brincar com as crianças. Para elas esquecerem que elas estão no hospital, esquecerem que elas estão sendo diagnosticadas por estar com uma pneumonia, uma pós-cirurgia, algo complicado da vida delas. Mas, para aquele momento, aquela uma hora do almoço, elas podem lembrar que, acima de tudo, elas ainda são crianças. Essa missão de voluntariado, de trazer um pouco mais de humanidade no hospital, que, querendo ou não, às vezes fica um pouco menos desumano por causa da doença. Ela esquece que ela é uma criança, ou as mães esquecem que ela ainda é uma criança, não é uma doença que a mãe tem que se preocupar. E trazer um alívio tanto para as mães, que pelo menos nessa uma hora, tipo, alguém vai estar cuidando dela. Posso sair, posso almoçar com tranquilidade, posso tomar um banho, posso dar uma volta. tudo isso com algo tão simples, mas que impactava a vida das pessoas. A gente fazia festa de Páscoa, Dia das Crianças, festa junina, a gente fazia... Tentava trazer um sorriso na vida delas. Então, isso foi um programa que eu me apaixonei muito. Eu dediquei três anos. Primeiro, né, como parte voluntária. No segundo ano, na parte de instrução e cuidando do pessoal que ia chegar. No terceiro ano, como gestão. De estar a parte mais de trás, né, por trás dos panos, o que realmente para organizar tudo. A parte do financeiro que eu fiquei mais envolvido. Um outro órgão que eu fiquei por muito tempo foi o Departamento Científico, o Manuel de Abreu. Fiquei lá um total de quatro anos. Sem contar o primeiro ano. Fiquei quatro anos principalmente na área de marketing. Fiquei dois anos praticamente na área de marketing. A gente fazia principalmente o evento chamado Portas Abertas. Que era como se fosse... Venha... Pedimos vestibulandos para conhecer a Santa Casa. Passar um dia aqui, uma tarde aqui. Então, a gente fazia... Convidava o doutor desse para contar a história da Santa Casa que ele conta como ninguém duvido que alguém vá existir, que seja capaz de contar a história tanto bem quanto ele. Mas a gente também convidava eles não para fazer um tour ao redor para se deslumbrar da arquitetura romântica que é a Santa Casa. Para a gente estar... Levava eles para fazer algumas atividades que a gente permitia. a gente fazia ou de microbiologia para ver algumas lâminas de microscópio ou quando a gente conseguia levava para o de anatomia para ver alguns ossos que era algo que os vestibulandos queriam tanto. Era o próximo passo do sonho deles. O sonho de estar entrando na medicina e a gente era uma prova viva de que é possível. Você consegue entrar em medicina, você consegue ser capaz de experienciar tudo isso e era algo para eles darem mais aquele ânimo, aquele último gasto final para estarem conseguindo prestar. Então, além disso, na parte de marketing e divulgações das diversas ligas da faculdade, dos eventos da faculdade e algo que eu ajudei muito, que eu tenho muito orgulho é o Comasc, o nosso congresso médico acadêmico da Santa Casa, o maior gratuito da América Latina, um evento gigantesco que nós convidamos que a faculdade em si, ela para por dois dias e meio. Recebemos pessoal da faculdade, teve um ano que a gente só vinha um ônibus do Paraguai, o pessoal do Paraguai veio para estar prestigiando essa faculdade que a gente, esse nosso congresso, que nós convidamos tantos médicos renomados do Brasil, tanto São Paulo, tanto como os nossos próximos professores que muitas vezes a gente esquece, né, que a gente tem professores que todo mundo inveja, porque são grandes referências, mas para nós é o professor que a gente vê toda segunda-feira. Muitas vezes nesse congresso a gente lembrava, né, quando a gente lia aquela fila enorme de títulos e de referências que ele é, a gente acaba lembrando realmente o quão sortudos nós somos, de ter essa experiência em primeira mão, de ter conhecimento deles. é um congresso que eu ajudei durante todos esses anos, foram dois, três anos com o marketing e um ano na função secretário, né, essa parte executiva de estar ajudando por detrás, uma outra coisa que a gente fez que eu nem sei, que eu acho que devido à pandemia acabou cessando, a pandemia afetou muitas coisas, que era uma feira de livros que a gente organizou, que era um incentivo, né, à leitura, não apenas dos alunos, mas também de qualquer um que podia subir e comprar livros. Nós convidávamos editoras que ofereciam um preço, um desconto e era muito bom que as pessoas vinham e compravam, era um incentivo à leitura, algo que eu sou muito apaixonado por leitura, acho uma boa parte dos meus recursos são gastos ou em comprar, ou em adquirir livros ou em lê-los de novo e de novo. Então, você fazer parte disso me ajudou muito. Mas no terceiro ano, no meu terceiro ano antes da pandemia, eu entrei em um outro chamado do Coral da Santa Casa, que eu participei apenas durante o ano, mas era algo que me trazia muita alegria porque, por eu crescer na igreja, eu canto bastante, até hoje eu canto, ser capaz de cantar junto com as pessoas da Santa Casa, que são pessoas, não era só de medicina, pessoal da fono, pessoal da enfermagem, eram de turmas diferentes, de origens diferentes, mas todo mundo junto para estar cantando e para estar cantando para as pessoas da Santa Casa, para os pacientes que a gente ia, para cantar para os pacientes, para dar um pouquinho mais de alegria na vida deles, era algo que eu me apaixonei muito, música, medicina para curar o corpo e livros e música para curar a alma, diria que é uma combinação maravilhosa que isso é capaz de produzir na vida de qualquer pessoa, mas assim como todo mundo, seis, no meu caso, foram sete anos de faculdade, uma hora acaba, é um momento que a gente anseia, mas também é aquele grande dúvida, surgiram bastante no meu sexto ano, que era as dúvidas de o que eu vou fazer depois, agora, eu vou virar médico, finalmente, cheguei, o sonho de ser médico foi alcançado, qual é o próximo sonho, qual é o próximo passo, o que eu faço com o meu sonho que eu lutei tanto, que tantas pessoas me apoiaram, tantas pessoas me incentivaram, eu tenho um sonho agora na minha mão, o que eu vou poder fazer com ele, o que eu devo fazer com ele, qual a responsabilidade que eu tenho com ele, foram dúvidas que começaram a surgir, eu creio que qualquer um que esteja se formando, não apenas na Santa Casa, mas qualquer um da área de saúde, chega com, finalmente eu tenho o meu sonho e eu tenho uma responsabilidade com ele, eu não sou apenas mais um profissional de saúde, eu sou um médico da Santa Casa, eu tenho um peso, uma responsabilidade acima desse nome que eu devo honrar, as pessoas têm uma expectativa grande quando você fala que é da Santa Casa, será que eu estou pronto? Será que eu, onde for que eu for atuar com o médico, eu vou ser um médico humanista, vou ser um médico excelente, que foi o que me foi ensinado durante todos os seis anos, não apenas nas aulas, mas como exemplo de nossos chefes, nossos professores? São dúvidas que, não fala que eu já consegui resolver, porque são dúvidas que é uma pressão que instiga, né, cada um de nós e todas as nossas vidas. E no meio disso, comecei a questionar de uma dúvida que eu sempre tive nas aulas, que os professores sempre explicaram com excelência a definição da doença, como ela acontece, a patogênese, toda a parte molecular, o diagnóstico, quem são os mais frequentes, quais são os sintomas clínicos, o que nós temos que prestar atenção, que exames nós temos que pedir para ter certeza se é esse, e o tratamento, quais são, se é antibiótico, se é cirurgia, se é o que tem que fazer, e aí ficava aquela pergunta, tá, a pessoa, você conseguiu, por exemplo, nas cirurgias oncológicas de colo, né, tipo, entrou na cirurgia, abriu ele, tirou o tumor, fechou, colocou uma bolsa, pronto, o problema dele está resolvido. Só que em mim ficava, tá, mas depois de ele sair do hospital, ele vai continuar tendo uma vida. ele vai ter que conviver com a bolsa, como vai ser ele conviver com isso? Ele vai se adaptar bem? Ele vai gostar disso? Como vai ser a relação dele com a família? E as coisas que ele fazia antes? Tudo isso começou a me instigar a uma área de reabilitação, que é uma área que eu creio que passa meio batido na cabeça de muitos, e você só percebe a importância quando você é o paciente? Como, depois da doença, como eu posso ajudar alguém a ela voltar a ser ela mesma ou mais próximo dela mesma que ela era antes? Como eu retorno para ela, devolvo para ela algo tão simples como ser capaz de levantar da cadeira, que a gente faz sem pensar? mas é um processo que muitas pessoas têm dificuldade ser capaz de se alimentar sozinho, ser capaz de trocar de roupa, tomar banho, se locomover ou fazer tudo isso sem dor. dor é algo que eu creio que é o cerne, é a queixa principal da medicina, eu tenho dor em tal lugar, eu tenho dor, eu tenho dor, eu tenho dor, é algo que a gente sempre ouve, e quando essa dor vira crônica, vira um problema maior ainda, porque ela vai limitando a vida da pessoa, antes a pessoa era capaz de, ah, vou lá no parque com minha família caminhar, mas agora com a dor nas costas, vai vocês, eu fico em casa, não quero incomodar por causa da dor, limita a vida do paciente, e quando eu descobri que tinha uma área que era capaz, não apenas que é capaz, mas que se esforça, que estuda para estar recuperando a função, a independência, funcional do paciente, eu sabia que era ali onde eu queria ir, que é uma área que trazer um alívio de uma dor crônica, de uma dor que te atormenta, imagina um espinho na sua carne que te atormenta por seis meses, você vai em vários locais e o pessoal fala, toma uma de pirona, coisa da cabeça, você tem que se acostumar com a causa disso, você só sente aquela dor e só você sente que é um sofrimento seu, e finalmente a gente, você chega no lugar e fala, olha, a gente vai começar a tratar essa dor, a gente faz um procedimento simples, depois a gente faz um simples, um bloqueio do nervo com uma medicação simples, a dor da pessoa às vezes até some, como se tivesse tirado. a expressão de alívio na cara dos pacientes é apaixonante, não sei se, talvez o termo seria até viciante, é algo que, o alívio que eles têm, a gratidão que eles têm, tem só de um, algo que é simples, mas para eles era tudo o que eles precisavam, eles precisavam de, algo para conseguir dormir sem dor, algo para conseguir voltar a andar sem dor, tudo isso é algo que me fez descobrir a fisiatria e falar, não, eu vou ser capaz de ajudar as pessoas em algo que, muitas vezes, é visto por cima, é isso que me fez escolher a fisiatria. e teve um momento que prestei a prova de residência, obviamente, eu prestei em vários locais, mas a Santa Casa sempre foi um local que eu queria, tinha um, um lado especial no meu coração, não apenas por ser a minha casa, estou fazendo as contas no total, contando com a residência, vou ficar aqui pelo menos 10 anos, isso é mais que um terço da minha vida, então, um terço da minha vida sem nenhum local, só, claramente faz com que ela se torne um influenciador, um papel gigantesco na sua vida, mas por causa da missão que a Santa Casa tem, a ideia por trás da Santa Casa é algo, quando você para para pensar algo muito poético, humanista, uma instituição particular, dedicada a atender algo público, como se fosse, é literalmente um centro um centro de doação e o que a gente doa é saúde, a gente doa tratamento, a gente doa carinho, a gente doa atendimento, a gente doa nossa ciência, a gente doa nosso tempo, nossa energia, recursos, é uma instituição de doação e a ideia de um grupo particular fazendo esse ato e é um ato gigantesco do ponto de o pessoal sempre fala no dia que a Santa Casa parar, São Paulo para também. Se ser algo tão teoricamente, ser algo tão simples e se tornou uma base tão forte assim no nosso SUS, de ter pacientes que vêm do Brasil todo para conseguir ter um atendimento aqui, a gama de pacientes que a gente consegue atender é gigantesco, ser capaz de ajudar eles e são todos os tipos de problemas que a gente atende aqui, são problemas mas muitas vezes são simples, é uma dor no ombro por causa de uma postura errada no trabalho, de ficar errado no computador, então algo simples, eu consigo corrigir algo corriqueiro para uma doença que todos os especialistas estão quebrando a cabeça ou algo super complicado que acabou amputando ou uma lesão de medula por causa de um tumor que cresceu, que teve que ressecar e isso instiga cada um de nós a estar querendo mais, até por isso que eu escolhi a Santa Casa que a missão dela ainda me seduz, acho que seduz a cada um de nós quando a gente para pensar de que a missão dela é estar doando, de estar ajudando o máximo as pessoas que podem. Eu sempre tive a ideia como eu cresci em comunidade é sempre uma mão leva a outra no sentido de cada um ajuda o outro sem esperar algo em volta. Eu sei que por muitos anos meu pai é pastor e graças a Deus a gente nunca teve necessidade, nunca faltou nada muitas vezes porque a gente tinha até demais essas vezes questão de comida porque a comunidade taiwanese pelo menos em Mogi das Cruzes uma boa parte deles ainda são fazendeiros eles cultivam verdura e eles nunca pensaram antes de estar ofertando alguma coisa para a gente sempre foi de um coração aberto de um coração alegre de não estar só ofertando às vezes era recursos às vezes era tempo mas comida ou dedicação ou amor e você crescendo nesse meio querendo ou não você aprende ou acha algo completamente natural você está doando ofertando para alguém com amor com dedicação com alegria algo que você tem se o que eu tenho hoje é na época deles se o que eles tinham era um ovo ou alguma verdura é isso que eles ofertavam e hoje o que eu tenho é medicina então é isso que eu tenho para ofertar quanto aos meus sonhos pós-residência em dois três anos são coisas futuras então a gente pode estar usando o termo sonhos desejos meus sonhos de eu acho que eu tenho um sonho de virar preceptor eu tenho um sonho de ensinar ensinar sempre foi algo que eu gostava eu gostei muito eu percebi muito quando eu estava sempre conversando com os mais os acadêmicos mais novos que eu quando eu era interno conversando com os acadêmicos e nessa pouco tempo que eu tive como residente conversando com os internos ser capaz de ensinar eles tirar as dúvidas deles era algo que eu percebi que eu gostava muito de fazer então um sonho meu seria ser capaz de virar preceptor ou um professor de um hospital de preferência aqui na Santa Casa mas vai saber onde o futuro leva cada um de nós quem sabe alcançar nível de doutorado e já são sonhos maiores mas fazer especialidade e continuar atendendo não tenho planos de parar de atender tão cedo realmente conseguir levar esse gostinho da Santa Casa onde for que eu atendendo uma parte minha que eu quero falar por obrigação à Bíblia sou cristão sou cristão de nascimento sou cristão ativo falar que a Bíblia não é um cerne tanto os meus valores tanto da minha vida é uma mentira que é algo que eu leio praticamente todos os dias mas um livro que me instiga que promete desde pequeno sempre gostei de ler algo sobre mitologia grega histórias de deuses heróis livros que me instiga para falar putz eu quero chegar a esse ponto eu quero ser como ele todo mundo já teve uma quedinha por Sherlock Holmes todo mundo teve uma quedinha por o Poirot da Agatha Christie essa sensação de investigação a capacidade de deduzir e por algo que parecia tão corriqueiro tipo ah ninguém olha para isso ele olha e você fala é isso é isso que precisa esse é o mais importante sendo ele um dos meus personagens favoritos digamos que eu fiquei muito surpreso quando descobri quem inspirou o Sir Connell Doyle a escrever o Sherlock Holmes foi o professor médico dele a história de como o professor quando recebendo a paciente não conhecia só de observar ela sabia falar qual caminho ela andou de onde ela veio que ela já tinha uma filha e qual que era o trabalho dela apenas observando esse poder ser capaz de observar e descobrir a vida das pessoas acho que isso me instigou muito e ainda mais quando eu falo não ele era um médico mas não é aí aí instiga ainda mais nesse caminho primeiro do velho testamento eclesiaste o pessoal fala que é um livro depressivo porque nada tem valor é um livro que Salomão estava em uma época meio ruim da vida dele mas ajuda a lembrar o quão fútil algumas coisas são que a gente busca vaidade tudo é vaidade algumas coisas que as pessoas procuram de glória de riquezas no final da vida isso pode ser só inútil a gente sabe pelo menos pra mim que apenas Deus é que faz tudo isso valer a pena o segundo livro é João o Evangelho de João que é um livro completamente apaixonado um livro completamente que mostra Jesus se apaixonando mostrando todo o amor que ele tem pela humanidade todos os textos que ele mostra mostra realmente a discussão as palavras de Jesus o quanto ele amava cada um de nós não importa os erros que cada um cometeu e nos ama simplesmente ele nos ama em ponto e o último isso vai um pouco um lado porque eu gosto de mitologias mas o livro de Apocalipse o Apocalipse é um livro interessante até um pouco controverso que as pessoas falam Apocalipse e sempre falam pensam no fim do mundo o mundo vai explodir ou desastres grandiosos mas eu creio assim com os vários que é um livro de esperança não importa as diversidades que vão vir no final Deus ainda vai vencer essa era a mensagem principal de Apocalipse para as pessoas naquela época que entenderam mas hoje parece que as pessoas de dois mil anos depois perdem no meio de tanta ou do misticismo ou de tentar identificar aquelas criaturas fantásticas sem esquecer que a mensagem principal é tipo vai ter adversidades vai vai parecer que tudo vai estar perdido vai mas não esqueça Deus é quem ganha no final e Deus que está no concorso de tudo isso então não perca a esperança essa tem sido a minha história aqui na Santa Casa como se fosse o capítulo inicial foi-se o primeiro ato que foi minha faculdade agora estou iniciando o segundo ato que agora é minha carreira médica provavelmente vai ser o ato mais longo e vamos ver se vai ter um terceiro ato ou se vai ser uma história de dois atos só obrigado a todo mundo que ouviu até aqui eu vou ter